O que é que elas representam? Essas mascotes representam o início da entrada em nossas casas, não é? Porque estamos a contar com elas para atrair a atenção de todos os angolanos e sobretudo aquilo que elas representam. O que é que elas representam? Representa a vontade que o país tem de conhecer-se a si próprio, ou seja, de nós darmos as respostas que o censo vai precisar. Elas vão facilitar no sentido de as pessoas interessarem-se, não é? E responderem com verdade e abrirem as suas portas para que os recenseadores que eles representam, por isso é que estão uniformizados com o chapéu, o cor de laranja e a respectiva camisola. Portanto, isso significa de facto, e a expectativa é muito grande, que haja uma recepção muito boa para que o trabalho seja efetivado. A nível do país, ao nível das comunas, aldeias e bairros, vamos tentar disseminar o máximo. Como vocês viram, elas estarão associadas também às peças de teatro, uma peça de teatro que nós vimos, que por acaso ontem na UILA tivemos a oportunidade também de assistir, quer dizer que já começamos de facto a ser abrangentes, mas nós interessamos também que nas áreas suburbanas, nos grandes mercados, nos centros de facto onde haja muita aglomerada de pessoas, eles possam fazer o trabalho deles, que é ir para lá conviver com as crianças. O censo só é possível com a participação de todos os angolanos.